Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e vem aqui amiga, deixa eu te fazer uma perguntinha Toda dona de casa tem aquele cômodo que assim, gente, é o terror fazer faxina, né? Não gosta Então eu duvido que tenha uma dona de casa aí do outro lado que fale assim, ah não, eu gosto de todos os cômodos da casa Eu particularmente, gente, odeio lavar banheiro, eu acho ótimo ter que lavar o banheiro Mas eu amo um banheiro limpinho e cheirosinho, né? Geralmente quem faz essa tarefa aqui em casa é o marido, eu confesso que essa é uma tarefa que fica sempre pra ele Mas hoje eu resolvi colocar a minha mãozinha aí, fazer um faxinão nesse banheiro Porque olha, Jesus amado, tá demais, gente Ele lava muito bem, eu confesso que ele lava bem mesmo Mas vocês sabem que a mão da mulher aí é que dá aquele toque todo especial, né? Então amiga, levanta do sofá, força aí, vamos limpar aquele cômodo que a gente detesta limpar Mas tem que limpar, então vem comigo! Bom, gente, então vamos começar aqui a faxina do banheiro Meu banheiro é bem pequenininho, mas ele tá muito sujo Sabe a sujeira toda do fim de semana que a gente não fez nada, só usou? Então tá bem sujo, bem real mesmo, que vocês sabem que aqui é real, né? Então, ó, eu vou começar tirando tudo, eu vou limpar essas prateleiras E sim, eu sei que tem bastante produto, mas eu uso, então não precisa dizer Porque logo moro aqui, logo sei que tem bastante produto ali, então não precisa dizer E aí, ó, já deixei um arsenal aqui que eu já vou mostrar pra vocês Tá tudo sujo, ó, lá no box cai o sabonete Eu quero tirar ali pra lavar Detesto esse box, gente Mas é o que tem pra hoje, a hora que Deus preparar eu troco por um de vidro E vamos que vamos, ó, o vaso tá tudo bem sujinho Aí eu vou tirar pó aqui dessa estantezinha, né? Tirar pó dessas caixas, porque tá bem empoeirado Vou limpar essa janela, porque olha ali, ó, gente Eu passei o dedo, olha como tá empoeirado Isso é porque a gente limpa sempre ela Tá o ó de sujeirar E aí eu peguei aqui o meu arsenal Peguei essa minha luvinha Antes que vocês me perguntem de onde é essa luva linda É da Daz, eu já mostrei no vídeo pra vocês Aí peguei sabão em pó Coloquei aqui nesse potinho de sorvete Que é bem prático, ajuda bastante, né? Peguei essas duas buchinhas São buchinhas que eu já uso pra lavar o banheiro mesmo Então essa aqui eu só lavo o vaso sanitário Ela é só pro vaso E essa aqui, geralmente eu tiro a bucha da cozinha E trago ela pra usar banheiro Pra lavar o banheiro E aí eu ponho uma nova lá Aí eu vou usar também detergente Vou usar esse multi-uso aqui da Ecoville Que eu tô gostando bastante, gente Ele é muito bom Vou usar o meu queridinho da Uau, né? De cloro Vocês sabem que, assim, é fundamental aqui na limpeza do banheiro E pra limpar os produtos ali Eu vou usar esses lencinhos umedecidos de álcool 70 Da Cooper Alcool Que também eu tô amando, gente Tá até acabando já E eu já tô ficando doida já E é isso Vamos pra faxina Ali eu já coloquei uma vassoura de piaçaba Coloquei esse... Esse mope abrasivo Olha a sujeira que tá ali, gente Isso é só água e gordura do corpo, hein? Não é que a gente não lava, não Mas olha a sujeira que fica E eu coloquei um sequito ali E vamos, né, gente? Vou começar a tirar as coisas Limpar aí Levanta aí, amiga Vamos que vamos Porque esse banheiro tem que ficar lindo I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know When you are with me Sometimes I forget to breathe I'm looking in your eyes Wish you could see the things I see I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know You got me wrapped around your finger Tell me what you wanna do I think we're part of something bigger And now my mind is filled with you Oh, you know, oh, you know, oh, you know Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know Baby, without Oh, oh, I would've known what to do Se inscreva no canal 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 Então eu fiquei muito feliz Agora tá tudo limpinho Agora só dar um tapinha lá no resto da casa Que depois eu compartilho com vocês também Mas essa etapa aí foi Então se você tem alguma coisa aí na sua vida Que você tá protelando Não, depois eu falo Faz, amiga, 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 rapidinho, você termina e depois fica tudo certo, como você vai ser falando, já fiz, e é isso aí, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal porque vida real é o que vocês encontram aqui com a gente, tá bom? Acompanha no Instagram também, que eu posto tudo lá, tudo que eu não tô postando aqui eu posto lá, quem já tá acompanhando já sabe E também, gente, deixa o like do amor que eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e gostam do conteúdo do canal, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo enorme pra vocês e até a próxima, tchau, tchau!